Música Aqui na 36ª, Coordenadoria Regional de Educação, a plataforma do Elefante Letrado foi muito bem aceita pelas nossas escolas. Professores se envolveram, alunos, os estudantes se envolveram e as famílias também. Estamos muito satisfeitos com a aceitação e com a leitura que todas as nossas escolas fizeram. As plataformas estão cada vez mais acessíveis e sendo importantes. A plataforma do Elefante Letrado veio para contribuir e muito para tornar alunos cada vez mais leitores. Só temos que agradecer. Muito obrigada à Secretaria Estadual da Educação, muito obrigada por este projeto, por esta proposta, que está fazendo muita diferença na vida dos nossos estudantes. Muito obrigada. 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 Oh, é isso aí?